Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje é dia 20 de agosto de 2017. Vocês estão preparados aí para o eclipse que teremos amanhã? Um eclipse solar muito bacana e bem esperado aí por há muito tempo não acontecer, né? E eu quero que vocês entendam o seguinte, meus amados irmãos, não há, não existe fim do mundo, não existe coisas ruins que podem acontecer. Quem está no amor, quem está na luz, tem que ter segurança, não precisa ter medo. Medo é falta de confiança em nosso Pai Criador e eu gostaria de pedir para vocês que veem os meus vídeos que não julguem, não julguem os livros pela capa, não julguem os vídeos pelos títulos, né? Pelas palavras utilizadas. Procurem dar atenção no conteúdo, no conteúdo que é passado, porque assim vocês irão com certeza conseguir mais autoconhecimento, não só dos nossos mistérios do universo, mas também dos nossos mistérios interiores, porque é justamente o que nós trabalhamos com o meu canal, com os vídeos que eu passo, é como fazer a sua reforma íntima, sua reforma interior, praticar o amor incondicional, estar em luz e reluzir a sua luz para o mundo. Então meus amados irmãos, neste vídeo aqui, irei passar para vocês aqui algumas cidades e horários que vai acontecer o eclipse amanhã, tá? Para que vocês possam estar por dentro e após as cidades e os horários, uma grande mensagem rica de informações para que vocês saibam mais sobre o que vai acontecer realmente neste eclipse de amanhã. E hoje mesmo, meus amados irmãos, passarei um outro vídeo, tá? Um pouquinho mais tarde, fiquem atentos, sobre quais são os efeitos que um eclipse pode nos causar, sobre tudo, não só o planeta, mas como nós humanos. Então fiquem atentos aí que hoje mais tarde passarei este vídeo para vocês, ok? Então meus amados irmãos, só quero reforçar o seguinte, mês que vem, por exemplo, vai acontecer um alinhamento cósmico, estelar, né? E muitos fizeram uma sintonia com o apocalipse da Bíblia e realmente tem muita coisa a ver. Temos que ficar sempre atenciosos sobre todos os assuntos porque a verdade, as revelações, ou apocalipse, né? Que significa revelação, estão acontecendo cada vez mais, a cada dia. E temos que ficar atentos justamente para que nós possamos aprender, buscar mais sabedoria e estarmos também prontos para a ascensão. Por que, meus amados irmãos? Não existe fim do mundo, nós somos eternos, isso todo mundo sabe, que nós temos alma e espírito dentro de nós. Então, e também não existe destruição, catástrofes. Quando vocês encontrarem vídeos falando de destruição, não deem atenção, procurem vídeos edificantes. Porém, não sabemos o que vai ser no dia de amanhã, né? Não sabemos o que pode acontecer no dia de hoje mesmo. Então, nós temos que estar preparados para tudo. E como nos preparar? Justamente praticando o amor, né? Valorizando a sua existência, tendo amor e doando amor, sendo uma pessoa melhor em sua vida. Isso é uma coisa muito importante. E no mês que vem, independente do que aconteça, nós pelo menos já sabemos que está ocorrendo uma transição planetária. Estão subindo as dimensões, as frequências de energia vibracional. Estão subindo a nossa sabedoria, os nossos portais da consciência estão se abrindo cada vez mais. Então, nós temos, estamos tendo muitos sonhos, muitas visões, muitas sensações, até dores físicas, por causa das ondas energias que chegam até nós. Então, meus amados irmãos, nós temos que estar prontos para tudo, independente se vai acontecer algo ou não. no mês que vem ou daqui um ano, dois anos, nós temos que estar preparados para darmos o melhor de nós aqui na nossa existência. Entendeu? Estarmos sempre elevados de energia. E com certeza vocês, cada um de vocês, estão sentindo as diferenças de energia oscilantes que estão acontecendo, as mudanças, tanto na sua sede de sabedoria, de buscar novas informações referentes a assuntos que vocês nem pesquisavam, como também as energias que vocês sentem dentro de você. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer é, vamos estar preparados, né? Vamos estar preparados para o que for acontecer, independente do mês, independente da data. O importante é o agora. Perfeito? Grande abraço a todos vocês. Amo todos vocês. E vejam o vídeo agora. Mais tarde voltaremos, estaremos juntos. Mais uma vez, estão diante, de uma ocasião, onde irão se beneficiar grandemente de uma coincidência de dois eventos celestiais. Numa época do ano, em que o posicionamento do corpo celeste que habitam, em relação ao seu sol, parece colocar todos num estado de equilíbrio, serão visitados por outro evento que irá afetar o impacto das energias que estes dois eventos simultâneos causarão, não apenas num aspecto individual, mas de uma forma coletiva. Como percebem, esta próxima estância da lua cobrindo toda a largura do seu sol, terá um efeito profundo sobre todos. Isso aumentará bastante, a quantidade, de missivos energéticas benéficas, que serão capazes de penetrar, em todos seus sistemas. Mais uma vez, nossas palavras podem parecer excessivamente complicadas, embora o que estamos tentando transmitir, é que, não é por acaso que este próximo eclipse solar, irá coincidir com o datém que chamam de equinócio. Neste dia de equilíbrio, a ocultação, do disco do sol, pelo da lua, servirá para inflamar, alguns conectores energéticos internos, que estiveram desligados, aguardando apenas pela chegada desse momento. Todavia, isto não será novidade nenhuma. Afinal, o que é esta jornada, se não uma sucessão aparentemente interminável de tais ignições e ativações? Mas, desta vez, será uma série de eventos, que por sua vez servirá para colocar tudo, realmente, numa perspectiva muito nova, que desejamos dizer em todos os sentidos da palavra. Na medida em que os raios do sol, parecerem diminuir pela presença invasora da lua, na prática, o que acontecerá, é que toda a energia que não constitui a parte visual, da luz solar, será bem maior. Isto pode parecer contra-intuitivo, em muitos aspectos, embora isto seja o que realmente irá acontecer. Porque, como talvez já saibam, tudo que chega através do sol, necessariamente não é originário dele. Pelo contrário, passam através dele. Assim, neste caso, seria mais adequado pensar que o sol, seja algo como um portal, com uma função de iluminação adicionada, ao invés de ser um espécime, singular de matéria celestial, definida por seus limites, e suas coordenadas, no tecido do espaço. O sol, é um receptor multidimensional para todos os tipos de transmissões energéticas. E como tal, durante essa fase, sua autogeração de energia não poderá ser acessada, causada pela intervenção, útil da lua. É quando todas essas, e outras missivas, de informações remortas, e energicamente reforçadas e engendradas, serão capazes, se tornarem muito mais eficientes, algo como o som claro de um sino, que se torna mais audível quando todo, o ruído de fundo, é reduzido, a um mínimo. Assim, também será durante esse período de silêncio, gerado durante o momento do eclipse solar, e mesmo que o bloqueio da luz seja visível numa pequena parte do seu mundo, ser feito, será global, nem estará limitado ao período do próprio obscurecimento. Ao invés disso, o que pode ser visto como o período do início real, todos os efeitos benéficos que essa aceleração avançada terá sobre vocês, poderá não ser imediatamente perceptível por todos, embora nos aventuramos a adivinhar que em alguns aspectos, sentirão os efeitos destes dois eventos, intimamente, entrelaçados em seus sistemas físicos. Entretanto, qualquer desconforto que sentirem, será apenas temporário, como até agora seus veículos físicos estão bem, a par, em todos os critérios. Mas, como sempre, a percepção que terão poderá ser diferente, já que as camadas externas de seu ser, podem ainda ser mais sensíveis às perturbações do seu atual núcleo sólido, e rochoso. Então, saibam que está tudo bem, mesmo que as ondas incidentes sejam suficientes para derrubar, alguns, por períodos, mais, ou menos, longos de tempo. Por isso permitam, às vezes, serem levados a um ponto de quietude absoluta. Lembre-se de que, mesmo que seus veículos físico, de fato, sejam extremamente resilientes, ainda precisam de todo o apoio, que possam dar durante estes tempos extremamente extenuantes. Por isso certifiquem-se de ouvirem bem a todas as sugestões que possam ter acerca do que poderão fazer para ajudá-los, mesmo que seja na forma de necessidades alimentares, esforço físico, ou a falta dele. Então, mais uma vez dizemos para ficarem, centrados, e manterem, a calma, embora, alertas para as necessidades de seus corpos, porque, essa, é a melhor maneira de surfar nesses wells que terão pela frente. E mais uma vez, lembre-se de que não importa o quanto alto, as ondas possam se tornar, nunca perturbarão o equilíbrio total que sempre que existe dentro de vocês, na forma de ondulações que parecem infindáveis nas partes mais rasas, do que constitui apenas a crosta superior do que fato são, um macadinho ressonante, complacente, e indestrutível, que são em toda sua glória. Portanto, não se preocupem, mesmo que às vezes sintam-se quase reduzidos, a um sussurro, muito mais fracos do que realmente são, pois agora, em breve, terão de volta aquela voz, poderosa que são, e que, logo, serão chamados para, com os mais poderosos, e magníficos, dos rugidos, despertar a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto